Agora, Geraldo Luiz apresenta Ultrashow Sidney Oliveira Vida vai melhorar Vida vai melhorar Canta! O que que é? O que é? E é com essa energia... Boa noite! Estamos no ar hoje terça-feira, dia 26 de dezembro. E eu estou aqui com a minha plateia de Itaí Paulista, pessoal de Osasco, Vila Prudente e Itaperi. Eu espero que vocês tenham tido uma noite de Natal maravilhosa. E hoje nós começamos com a energia dessa música, exatamente isso. Que a gente tem que ter fé, tem que ter o amor e a esperança que a vida vai melhorar. E a vida vai melhorar, melhorar mesmo, mesmo. A partir de agora, o nosso Ultra Show. Obrigado pelo carinho aí da sua TV ligada aqui com a gente. E ainda, Geraldo, nós estamos comendo frango do Natal. É, aí nos 40 anos está tudo aqui em casa. Os meus estão todos lá em Ibirá, hein? Está todo mundo lá em Ibirá. Agora é o seguinte, quem quer música? Por quê? Mas antes, só deixa eu dar uma boa noite, Cidinho. Oi, Geraldo. Olha, o que foi? Eu tô triste. Eu tô triste. Por quê que você tá triste? A Ju morreu. Que Ju? Quem? A Ju? Ah, virou anjinho. Ai, olha lá. Ela morreu, virou anjo. Como um anjo. Você apareceu na minha vida. A Juju, ela morreu e virou anjo. Nossa. Olha, logo depois do Natal, tá mais viva que nunca. Ah, é? Oi, Aline. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Geraldo. Boa noite, platéia. E nós começamos o nosso ultrashow de prêmio Cid Oliveira com música. E olha, com esse cara que eu gosto muito, já falamos demais da vida. E ele, todo de branco, com a sua guitarra eletrônica. Tá chiquérrimo! A música chama Cúmbia do Amor Chimbinha. Vem pra cá! A música chama Cúmbia do Amor Chimbinha. E palma! E palma! A música chama Cúmbia do Amor Chimbinha. E palma! A música chama Cúmbia do Amor Chimbinha. que existe e não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Chimbinha! Tchê, 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 tchê E vem dançar! Tchê, 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 tchê! O amor que sinto por você É maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Chora, guitarra, chora! Ximini, banda! Vou dizer uma coisa O homem tá... Chimini, o que que tá acontecendo? Não, você fez alguma coisa Você fez alguma coisa Tá mais jovem, o que que tá acontecendo? Me conta aí Eu sei que a vida, duas coisas deixam o homem jovem Amor, muito amor e vinho Você tá bem, irmão? Boa noite Boa noite, meu irmão Boa noite, auditório Boa noite, meu amigo Tô muito feliz de estar com você Muito feliz mesmo, tava com saudade E tá me deixando feliz E tá me deixando feliz A vida, né? Tô vivendo bem, dormindo bem Um monte de coisa boa Que vem acontecendo na minha vida Voltando a trabalhar, gente Fazia muito tempo E isso fazia muito tempo Que eu tava afastado aí Me cuidando Eu tava precisando desse tempo Pra me cuidar E é tudo na hora certa E você acompanhou Tudo Tudo comigo Tudo O Jéssica Rodrigues Me diz como que tá Trabalhar do lado do Chimbinha Mas antes de você falar O nosso diretor Elías Abraão falou Geraldo Luiz, para de falar E deixem eles cantarem música Cantar Echilde Apenas Beijo E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso eterno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto